Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e antes de iniciar o vídeo, se você gostar, se inscreva, dê o seu joinha, ative o sininho de notificações, se quiser fazer o seu comentário, faça alguma pergunta, alguma dúvida, então vamos lá, vamos ao vídeo de número 46 da carreira 46, na carreira anterior eu terminei com 7 pontos altos na carreira 45, então eu vou virar o tapete e vou dar início com 3 correntinhas, que já conta o ponto alto e aqui ó, na argolinha do lado, como vocês veem, eu já iniciei o ponto alto fazendo 7 pontos altos, 7 pontos altos eu fiz, agora eu vou fazer um bloquinho, fiz as 2 correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, agora ó, contando com aquele ponto alto do bloquinho vou fazer um total de 22 pontos altos, todo em sequência, terminei os 22 pontos altos, agora eu vou fazer 6 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço as 2 correntinhas de espaço e aqui ó, nesse ponto alto eu faço outro ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, conto uma, duas na terceira argolinha, eu faço um ponto alto, vou finalizar os 6 bloquinhos, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz os meus 6 bloquinhos, agora eu vou fazer, contando com esse ponto alto do bloquinho, 4 pontos altos, todo em sequência, pronto, como vocês estão vendo, agora eu vou fazer um bloquinho, fiz as 2 correntinhas de espaço, conto 1, 2, na terceira argolinha eu faço o meu ponto alto, formei meu bloquinho, agora contando com esse ponto alto do único bloquinho que eu fiz vou fazer um total de 13 pontos altos, vou fazer um bloquinho, fiz as 2 correntinhas de espaço, 1, 2, na terceira argolinha, 1 ponto alto, formei meu único bloquinho agora contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de 4 pontos altos, todo em sequência terminei meus 4 pontos altos, agora eu vou fazer de novo um bloquinho, deixa eu arrumar aqui que não saiu bonito 2 correntinha, 2 correntinhas de espaço e aqui ó, nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto, formei o meu único bloquinho agora contando com esse ponto alto que eu fiz, eu vou fazer de novo 4 pontos altos, todo em sequência pronto agora eu vou fazer 4 bloquinhos, faço 2 correntinhas, 1, 2, conto 2 argolinha, na terceira eu faço 1 ponto alto faço 2 correntinhas de espaço, 1, 2, na terceira eu faço meu ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço faço 1, 2, na terceira eu faço 1, 2, na terceira eu faço meu ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço e aqui ó, no ponto alto eu faço outro ponto alto, formei 1, 2, 3, 4, 4 bloquinhos agora contando com o ponto alto que eu fiz, eu vou fazer um total de 16 pontos altos e eu volto aqui para mostrar terminei os 16 pontos altos, agora eu vou fazer 2 bloquinhos, fiz as 2 correntinhas e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior 2 correntinhas, conto 1, 2 argolinha e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior fiz 1, 2, 2 bloquinhos, agora contando com o ponto alto do bloquinho que eu fiz, eu vou fazer um total de 19 pontos altos todo em sequência terminei os 19 pontos altos, continuando vou fazer 2 bloquinhos, conto 1, 2, na terceira argolinha eu faço 1 ponto alto, conto 1, 2 correntinhas, 1, 2 argolinha, na terceira eu faço 1 ponto alto, formei 1, 2, 2 bloquinhos agora contando com esse ponto alto do último bloquinho, vou fazer um total de 13 pontos altos e retorno para mostrar terminei os 13 pontos altos e com os 13 pontos altos termino aqui a carreira de número 46, o vídeo 46 então gente, um beijão para todos e até o próximo vídeo, fiquem com Deus